Não sei por que você não chamou a sua avó de avó. A avó é mãe duas vezes. Eu ouvi um programa ontem à tarde sobre esse assunto exatamente. Foi mesmo? Com a psicóloga, com a avó. Foi aquele programa que a gente é amando. Não gosto. Daquela mulher só tem para rato. E aí fica falando disso aí. O assunto ontem eu assisti porque não interessou. Leve com você, leve com você. Os gatinhos. Quer saber esse sorriso bonito e gostoso aí? Hum! Tá com saudade de ver. Por quê? Esse sorriso lindo, bonito e gostoso. Ai ai, tá grandão, tá quase o teu tamanho mãe. Tá.